Eutanásia Texto extraído do livro, Sob a Luz do Espiritismo, ditado pelo espírito ramatiz e psicografado pelo médium Ercílio Mais. Editora do Conhecimento Pergunta Segundo a conceituação, eutanásia seria a morte sem sofrimento, a morte feliz, em seu sentido orgânico, porém, sobre o aspecto espiritual, como interpretar? Resposta de Ramatiz Para os espiritualistas reencarnacionistas, constituiria um desperdício de tempo e energia e apressar o desencarne de qualquer pessoa. Muitas delas necessitam ficar mais algum tempo no corpo carnal, cumprindo seus ditames kármicos e, nesse caso, obrigaria a uma nova vida material para cumprir alguns dias ou meses completando o tempo necessário na eliminação de energias deletérias. Pergunta Mesmo quando se tratar de enfermos terminais, sem qualquer possibilidade de cura, e padecendo de dores atrozes. Resposta de Ramatiz Sim. E as leis humanas, como reflexo dos princípios que regem o universo, a consideram crime perante os códigos legais e as religiões dogmáticas a classificariam entre os pecados. Repetimos, ninguém tem o direito de matar qualquer ser, mesmo nos processos dolorosos insuportáveis e resistentes aos mais potentes analgésicos e, ainda, quando a previsão da ciência oficial for de morte. O tempo de vida de cada criatura é resultado de suas necessidades evolutivas na experiência da vida terrena para a ascensão espiritual. Como pode o homem, cego para o mundo maior, arrogar-se o direito de modificar o desenvolvimento anímico do indivíduo, se desconhece as razões da vida e da morte? Pode livrar, aparentemente, o doente de suas aflições dolorosas, entretanto não o livra de suas obrigações espirituais no universo paralelo da matéria quintessenciada. Aliás, em Esparta, na Grécia clássica, julgavam-se as crianças com defeitos físicos ou psíquicos do cimo da rocha atarpeia, como processo eugênico de eliminar os possíveis socialmente inúteis. Mas, isso ocorreu numa etnia bastante bárbara e primitiva. Em circunstância alguma, por mais racional que seja a argumentação, cabe ao homem o direito de deliberar e julgar sobre a vida e a morte de seu próximo, ou a própria. Cada criatura traz um programa de vida, ao deixar o além para reencarnar. Esse programa vivencial, diríamos, numa linguagem cibernética, é formado por vários projetos, profissional, social, familiar, onde estão previstas as metas máximas e mínimas, dentro de um tempo mais ou menos determinado e, além disso, o seu perispírito traz cargas pesadas de energias negativas, que, no processo de higienização pessoal, passam para o mata-borra um canal, com todas as dores e angústias devidas pelo ser eterno. Por desconhecer esses preceitos da ciência espiritual, o próprio enfermo, julgando-se incapaz de aguentar o sofrimento, pede a morte, como alívio final, sem saber que as dores do psicosomão acompanharão no outro mundo. Há o alívio dos padecimentos corporais e não da individualidade eterna, pois, a eutanásia interrompe o processo de desintoxicação, psíquica, dos resíduos kármicos densos, aderidos ao perispírito, resultantes das imprudências em vidas pregressas e da atual. Inúmeros casos de morte clínica são relatados na medicina e, no entanto, retornam à vida em consequência de necessidades evolutivas.